E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Gente, eu vou mostrar algumas coisas aqui que vai lá para a Shopee, tá? Primeiro eu faço o vídeo e coloco lá no Instagram da lojinha, vou deixar o Instagram da lojinha passando aí. Dá uma olhada na lojinha, você vai ver o preço no Instagram e depois você vai lá para a Shopee para ver se dá certo para você. comprar, tá bom? Então, esse aqui, ó, é aquele caderno fichário que já fiz zilhão de vídeos sobre ele. O único defeito dele é esse negócio que aí apareceu, ó, que eu não sei o que é, mas isso não atrapalha em nada. Ele tá super novo, ó, tá? Vem com essas divisórias, ó, são... Uma, duas, três, quatro, quatro divisórias. Tem uma que tá... Ó, essa daqui ela tá amassadinha, bem aqui, ó. Ó, mas também é uma coisa que não vai atrapalhar os seus estudos, que você não vai escrever na divisória, né? Então, vem com essas divisórias. Aí, ó, vem com dois blocos. Eu montei ele do jeito que ele veio, tá? Do jeito que eu peguei ele, ó. Um bloco completo, completo, ó, com os adesivos. Aqui tem o outro bloco. De oitenta folhas, ó. E os adesivos são diferentes. Ó, esse aqui é diferente desse. Esses adesivos e esse. E pronto, tá? Só vai isso. Tem a sacolinha também, ó. Né? Aquela sacolinha, aquele bolsinho que você coloca papel. Certo? Deixa eu mostrar aqui atrás, ó. Dois de oitenta, que dá cento e sessenta, né? Folhas, ó, da Tilibra. Tá todo ok. Já tem vídeo dele lá no Instagram, tá? O Instagram da lojinha. Outro é esse caderninho aqui de uma matéria. Super simples, mas eu acho ele bem bonito. Ó, da Jandaya. Ó, vem com o bolsinho. Cartela de adesivo, ó. Tem todos os adesivos. Eu não mexi nenhum. Ele tá novo, novo, novo. Tem essa folha aqui, daquela folha de instruções, né? Que é a folhinha pra gente colocar nome, endereço. Ó. Bem bonito. Aqui atrás também tem. Todo no lilázinho bem... Bem fraquinho, bem clarinho. A folha dele é pretinha. Só tem esse detalhe aqui. E aqui em cima. Ele é uma matéria, ó. Tá completinho. Ó, todas as folhas. E ele é assim. São 96 folhas. Ele vem um pouquinho mais. Porque a maioria deles só vem com 80 folhas, né? Então, ele também já tá lá na Shopee. Esse aqui eu coloquei umas fotos dele lá na Shopee também, ó. Também fiz um pequeno videozinho lá no Instagram. É da Minnie. Ó, lindo, lindo, lindo. Com os adesivos. A folhinha azul. Ó, a linhazinha azul. Não sei se tem gente que não gosta, mas... Pra fazer resumo, pra fazer rabisco. Ó. Ó, tá vendo? Esse aqui já vem com 80 folhas. E ele é da Tilibra. Ó. Tá novinho. Não tem nada estragado, nada amassado. Também tenho esse pequeno aqui. Que é da linha Happy. Que é aquele menorzinho, ó. Deixa eu colocar aqui no caderno... No caderno menor. Ou maior. Tá vendo? Ele é aquele colegial que fala, né? É um pouquinho menor. Vocês sabem qual é esse que eu tô falando. Então, ele é assim. Vem com o bolsinho. Vem com a cartela de adesivos. Com essa página aqui. Com essa, né? E aqui dentro, o diferencial dele, ele que vem com folhas... É, tom roxo. Nesse azul aqui. No rosa. E no verde. Tá, ó. O verde. Então, vem essas cores aqui. Ó. Verde. Rosa. Azul. E roxo. E tem as pautadas também pra você fazer alguma coisa, ó. Da linha Happy da Tilibra. A gramatura dele é ótima. Que é 75 gramas. Dá pra usar canetinha já. Né? Super lindo. Super, super. E ele vai tá lá na Shopee também, tá? Esse daqui também. Vou desapegar. Esse verde água lindo. Ó. Muito fofo. Também tem adesivos. E esse aqui, o diferente é que ele tem outra cartela de adesivo aqui. Então... Pra quem gosta de adesivo, ó. Aqui no final, tem outra cartela. E ele é 48 folhas, ó. Gramatura 56. Ele é bem fininho. Mas... Dá pra fazer resumo. Dá pra fazer rabisco. Dá pra fazer um monte de coisa. Esse fichário aqui também vai. Que você já conhece. Ah, fiz vídeo aqui também no canal. Ó. Sempre abre pelo meio. Fecha pelas pontas. Vem com quatro... Você tem que dar o saquinho dele, tá, gente? Só que tá todo torto aqui. Ó. Vem com quatro divisórias. Um, dois, três, quatro. Quatro divisórias. Eu deixei no saquinho. Porque como eu não usei, ele ficou aqui no saquinho. Deixa eu colocar pra cá. Aqui. Fecha pelas pontas. E ele tá com o bloco da IES, ó. Personalizado, ó. Você encontra esses blocos de qualquer papelaria. Até a menina perguntou. É um bloco. Só levar as medidas, gente. Tira uma folha dessa. Ele leva na papelaria. E diz, ó. Vocês têm desse tamanho aqui, ó. Então, leva uma divisória na mão. Vocês têm desse tamanho? O fichário da IES, vocês vendem? Só dá uma pesquisada. Dá uma procurada. Ó. Tem as medidas aqui. Ó. Tem as medidas. Então, você leva as medidas. Ou então, leva ele na mochila. E ele trava aqui, ó. Certo? E ele é bem pequeno. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Olha o tamanho dele. Olha um caderno. Olha um caderno comum. Ó, gente. Ele é bem pequenininho comparado a outros fichários. Aqueles fichários como esse daqui que eu vou mostrar agora, ó. Olha a diferença, gente. Um fichário maior, um fichário menor. Olha só a diferença. Tá vendo? Esse fichário também eu vou me desfazer. Porque eu vou ficar só com aquele verde. Esse fichário, gente. Ele é lindo, 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 lindo. Ele é conjunto com aquele estojo. Eu não sei se eu vou vender o conjunto. Ele com o estojo. Deixa eu ver onde é que tá o estojo. O estojo dele. Tava por aqui. Deixa eu ver onde é que tá. Mas vocês sabem qual é o estojo que eu tô falando. Aquele verdinho. É um colorido. Não sei onde tá. Ah, tá aqui. Olha. Ai, meu Deus. Ele é pazinho com esse, ó. Não sei se eu vou vender assim. Ó, a mesma estampa. Tá vendo? Só que aqui é no azul e aqui ficou no rosa. E deixa eu mostrar ele pra vocês. Eu coloquei esse papelzinho aqui que veio, ó. Que é pra vocês colocarem folha. Ó, é da DAC. Da mesma empresa. Coloquei esse bloco aqui. Que é um bloco que veio nele. De folhas lisas. Pra você fazer lettering. O outro eu não sei onde tá, gente. Eu vou procurar. Talvez eu mande tudo junto. Ele vai sair um pouco mais caro. Porque eu vou mandar ele com esse bloco aqui. Com o de lettering, né. E com essas folhas aqui. Essas folhas aqui. Ó. Esse bloco aqui enorme. Veio no fichário verde da DAC. Ele verde transparente. Que vocês já sabem qual é. Quem assistiu o meu canal aqui. Você já sabe. Então veio, ó. E eu coloquei. Porque tá super combinando. Roxinho com azul, ó. Combina super com a capa dele, ó. Também. Então eu coloquei. Ó. Todas as folhas. Tá completinho. A linha dele é rosinha. Coloquei o bloco todo aqui. E coloquei as divisórias que vem nele, ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Vem dez divisórias. Então dá pra vocês dividirem aí, né. As matérias. E aqui ele vem com o elástico. Deixa eu colocar pra cá. Vem com o elástico. Pra... E aí o bom é que você pode trocar, né. Só tirar aqui. Se você não quiser usar, você tira. Isso aqui é um... Aquele negocinho de cadastro. Você coloca aqui. Pra você fechar o seu fichário. E ele é o tamanho grandão, ó. Ele é muito lindo, gente. Muito, muito lindo. Tô pensando ainda. Muitas... Muitas vezes se eu vou desapegar dele ou não. Mas assim, eu não vou usar essas folhas, gente. Porque eu tenho muito caderno. Vocês sabem. O vídeo que eu fiz do meu material na faculdade. Eu tenho muito. Ah, gente. Ele tá com esse negócio aqui, ó. Ui. Mas é do... Como ele tá bem cheio. É a argola aqui que fica batendo. Então, ó. No canto das argolas, ó. Ele fica, tá? Porque ele é... Ele é papelão. Mas isso aqui também não atrapalha em nada. Que você não vai escrever aqui, né? Você vai escrever nas folhas. Então, ele é muito lindo. Ele cabe, olha só. Cabe em muita, muita coisa. E ele vai tá lá também na Shopping. Então, vocês vão ter a oportunidade de comprar. Três fichários. Ó. São três fichários que vai tá lá. Cada um no seu estilo, né? No estilo diferente. E... Três, quatro cadernos aqui também. De estilos diferentes. Que dá pra várias matérias. Então... Assim, gente. Eu sempre indico comprar um caderno pra cada. Porque eu acho que fica mais organizado. Tá? Você pega um caderno desse e coloca só pra português. Aí um só pra matemática. Um só pra física. Um pra química. Porque é muito cálculo. É muita coisa. Quando você compra um caderno de dez matérias, você divide as dez matérias ali e daqui a pouco a matemática acaba. Você já tá lá no final do caderno, lá na página de, sei lá, de redação. Misturado com matemática, com química. Eu lembro que quando eu era de primeiro grau, segundo grau, era sempre assim. No final do semestre eu já tava tudo enrolado, não sabia onde é que tava nada. Então, dividam ou então usam um fichário, porque fichário vocês vão dividir aqui e dar super certo. Tá bom? Então, é isso. Foi um videozinho super rápido, mostrando aqui o que que vai pra lojinha da Shopee. O link vai tá aqui no box de informações, tudo pra vocês verem. Quer dizer, vocês já viram aqui, né? Mais preço, tudo vai tá lá. Lá na Shopee, tá? Lá na lojinha, no Instagram da Shopee. Esse caderno aqui é lindo, né, gente? Muito lindo também. Olha só. E o precinho dele vai ser tudo um precinho bem menor do que o do mercado. Tá bom? Pra vocês comprarem. Beijo, gente. Tchau.